Qual é o problema? Não está aqui o nosso amigo que dizia que o Benfica não é candidato ao título? Não há aqui o nosso amigo que diz que o Benfica não é candidato? E conto outros erros? O Benfica recorda que são clubes miseráveis. O ano passado, o ano passado, o João Gabriel disse uma coisa... Já cá faltava o João Gabriel. O manto protetor... Não, não, não. Já cá faltava. O manto protetor do Benfica eram os adeptos. Não, este aqui é o manto protetor do Benfica. Não, este aqui é o manto protetor do Benfica. Ah, sim senhora, sim senhora. O manto protetor do Benfica. Vem aqui, olha. Este. Olha, está aqui o EFA. O manto protetor. Olha, eu não sei. Está a perceber? O manto protetor do Benfica. Este. Este. Está a perceber? E se revela bom gosto. Este é que é o manto protetor do Benfica. Sabe que o Benfica é quem mais vende. Se quiser fazer a passagem da vestida assim... Não faço, mas eu agradeço. Não faço, mas eu agradeço. Eu sempre vejo com carinho. Não vai tirar a poção para não. 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 Não vai tirar a poção para não.